Semana passada eu mostrei a Saveiro, hoje eu não vou mostrar a Saveiro, hoje eu vou mostrar esse gol aqui. Acabou de entrar pra gente, 2020, ó. Esse aqui é o nosso contato, quem quiser já entra em contato agora mesmo. Show! Esse aqui é novinho, galera. Tá com apenas 105 mil quilômetros rodados. Som original da Vox, ar-condicionado, tá vendo? Show de bola, tem esse suporte aqui pra pôr o celular. Esse sou eu, tudo bem? Fabiano. Quem mais? Vamos ver. Quatro portas, esse eu sei o preço. Ó quanto tu vai pedir nele, 57,900. Já até anotei, ele acabou de chegar também. Tem cinto de três pontos pros laterais, no meio tem encurso de cabeça. Pra todo mundo. E no meio o cinto é de dois pontos. Beleza? Porta-malas. Pneu. Pneu tá bom também. Roda muito ainda. Tá aí o golzinho. 2020. Por esse valor aqui, 57,900. Beleza? Na descrição vai ter o telefone. Quem quiser, entre em contato com o vendedor pra poder comprar ou trocar esse carro. Trabalhamos com troca, financiamentos, melhores taxas, você só encontra aqui. Aí você entra em contato com o vendedor e consulte ele lá as condições. Beleza? Como é que tá funcionando. E é isso aí. Quem quiser então, chama. André Veículos, aqui você pode.